Eu vou explicar também isso. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Aqui quem fala é o professor César Neves, da Conhecer Concursos. E nós vamos conversar bastante sobre o concurso de Cubatão. Primeiro, quero justificar aqui, para quem me conhece, por que o professor está careca? Eu fiz essa semana agora um implante capilar e a minha testa aqui está enorme, a minha cabeça inchou, parece que faz parte do processo, mas estamos em recuperação. Peço para que você desligue o seu microfone e desligue também a sua câmera, por favor, Josinaldo, desliga a câmera, por favor. Esse nosso bate-papo está sendo gravado e aí nós vamos desutilizar nas redes, tá? Então, eu vou pedir para que você, primeiro, tente entender aí o processo. Depois que a gente conversar sobre o curso, o concurso, o editado, nós vamos abrir para as dúvidas, tá bom? E às 5 horas da tarde também, às 17 horas, nós vamos ter essa mesma conversa, tá bom? Antes de começar, alguém tem alguma dúvida? Nós vamos falar sobre o editar, vamos falar sobre valores, sobre preços, de quanto que ganha o professor, como é com o batão, nós vamos conversar sobre tudo isso. Primeiro, vou conversar, então, falar quem sou eu, né? Eu sou o professor César Neves, tenho aí uma estrada já percorrida ligada à educação, eu sou formado em História, Pedagogia, Filosofia e atualmente eu faço a Teologia nas graduações, tá? Pós-graduação, a gente trabalha aqui com a especialização em Juventude, Juventude é inclusão e também tenho a Metodologias Ativas, Implementação, Gestão e Gerenciamento de EAD, são as minhas especializações. Mestrado em Educação e também agora estou atualmente fazendo o doutorado também em Educação, comecei este ano aí voltando nesse processo de estudo. Já trabalhei em várias áreas, trabalhei em várias prefeituras, trabalhei em Santos, no Estado, sempre efetivo, né? Atualmente sou professor do Fundamental 1, lá de Cubatão, e também Fundamental 2 de História em Cubatão. Leciono nessas duas áreas em Cubatão, dois cargos lá em Cubatão, mas atualmente eu estou afastado porque eu estou no Conselho Municipal de Educação, sou o presidente do Conselho Municipal de Educação, inclusive vocês vão ver aí documentos que foram elaborados lá pelo nosso colegiado e que vai cair no concurso. Então, assim, gente, não tem um concurso melhor do que nós mesmos que elaboramos os documentos, estamos falando o que é o documento. Então, assim, por exemplo, o regimento escolar vai cair no seu edital, então nós vamos falar sobre esse documento que nós produzimos. Nós, eu digo, colegiado, né? E também sou o vice-presidente do sindicato dos professores de Cubatão. Pensou em Cubatão, não dá para você fazer concurso com outra turma, porque nós estamos lá dentro de Cubatão, pensando Cubatão o tempo todo, tá bom? Então, a Conhecer Concurso nasceu lá da Dom Domênico, eu era professor do ensino superior do Dom Domênico, preparando as professoras, preparando os professores para concursos públicos, vendo a necessidade dos nossos alunos estarem aí preparados para esse desafio que é o concurso público, eu comecei, então, no presencial, a lecionar aí preparatórios. E a pandemia veio e a Conhecer Concurso cresceu de uma maneira muito assustadora mesmo, porque as pessoas foram passando, foram tendo aí feedbacks positivos, e nós estamos agora, então, avançando no online. Nós não temos cursos presenciais. Porque o curso presencial demanda um custo muito maior, e nós focamos, então, nos cursos à distância. Nossas aulas são ao vivo, pelo Google Meet, do jeito que nós estamos aqui, e elas ficam gravadas também, para que você possa acessar posteriormente, tá bom? Então, em resumo, é isso que é a Conhecer Concurso, e aí eu vou explicar agora para vocês, entrar no edital. Então, eu vou projetar aqui, com relação ao edital. Primeiro, eu quero agradecer as 120 pessoas que estão aí na nossa live, na nossa conversa. Muito obrigado, 125. Lembrando que esse concurso é o concurso, é top. Não tem outro concurso melhor, tá? Do que esse concurso de Cubatão. Então, assim, a chance de você entrar é grande, mas você precisa estudar. Então, vamos dar acesso ao edital. Então, se você não sabe onde encontrar o edital, você vai entrar no IBAN. O IBAN é nosso amigo parceiro aqui, tem gente que odeia, mas eu já estou começando a gostar. Sabe aquele casamento que você se acostuma com o processo? Estou acostumado com o IBAN, porque o IBAN, ele domina aqui a nossa região, então dá para a gente entender um pouquinho de como ele trabalha, né? Então, esse concurso, ele tem aí, olha, validade por dois anos, mas não se preocupe que eles não vão dar conta. Sabe por quê? Porque o último concurso foi igual, eles não conseguiram, chamaram todos. E olha a quantidade de vagas, gente, é considerável, 50 vagas, por aí não sai com essa quantidade de vaga. Se ele pede 50, provavelmente ele precisa de 3 vezes mais de 150, e logo mais vão encher todo o cargo e vão abrir outro concurso, tá bom? Ó, gente, o salário, 6.600, deixa eu até fazer aqui a conta, porque eu não consegui, porque o edital saiu ontem, eu já sabia que o edital ia sair, né? Mas eu não sabia, assim, que ia ser tão... Eu achei que era na outra semana, mas foi mais cedo. Ó, a nossa hora-aula, mais ou menos, está em torno de 38 reais, a hora-aula. Está em que parado lá a hora-aula de Praia Grande. Só que Praia Grande, gente, quem conhece Praia Grande sabe aí, Praia Grande tem uma estrutura física muito boa, mas o psicológico dos professores, a pressão que existe lá em Praia Grande, não tem em Cubatão. Cubatão é muito, 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 muito mais tranquilo, tá? Então, a hora-aula está equiparada, mas nós recebemos vale refeição, nós recebemos vale alimentação, temos plano de saúde. Tudo aí já ajuda um pouco. O que Cubatão não é muito bom ainda, é o plano de carreira, é pouquinho. Vence só 5% a cada nível. Então, a gente tem aí, você vai passar em Cubatão, você vai entrar em Cubatão, passar em Cubatão, e já vai entrar na luta. Nós estamos aí lutando para que melhore o nosso plano de carreira. Um exemplo disso, eu estou aí correndo atrás do doutorado, por quê? Porque eu quero um plano de carreira melhor, né? Já tenho mestrado, quero um doutorado para ter um plano de carreira melhor. 5% é muito pouco, né? Então, a gente precisa aí continuar lutando para melhorar as questões de pagamento de salário de Cubatão. Mas Cubatão é a melhor, tá bom? Não se preocupe com isso, vamos estudar e passar. Bom, que diplomas que eu preciso ter? Eu posso ter magistério, eu posso ter a pedagogia. Cuidado, você precisa ter a pedagogia com habilitação às séries iniciais, no caso aqui de Fundamental 1. Então, não tem educação e estudios neste concurso. Você não vai trabalhar com creche e você não vai trabalhar com pré-escola. Aqui é só Fundamental 1, de primeiro ano ao quinto ano. Então, você pode ter o diploma de pedagogia, você pode ter também o magistério ou o ensino normal. Gente, o curso Ensino Normal, para nós aqui da Baixada, é a mesma coisa do magistério, tá? A nomenclatura é outra, nós aqui, essa ideia de curso normal não pegou aqui muito para nós, mas é o magistério antigo, tá? Mais ou menos isso. Ah, então eu tenho um curso superior em educação artística, eu posso? Não. Eu tenho um curso superior em história, eu posso? Não. Não pode, só pode pedagogia ou curso normal que equivale ao magistério, tá? Ou equivale a pedagogia. Tá claro? Bom, vamos lá. Aí, você anota suas dúvidas aí, gente, depois a gente tira as dúvidas com você, tá? Educação especial, seis vagas. Não são só seis vagas. O último concurso, eles chamaram todos e vão chamar também todos. Multiplica por três aí. E você sabe que é... Eu não tenho estudos que falem sobre isso, mas a necessidade da educação especial, do professor de educação especial é gigantesca. Então, precisamos, sim, de professores de educação especial. Cubatão, antes, era desmembrado, era o DADV e DI, agora juntou novamente, porque, para organizar isso, DADV e DI, era um caos lá em Cubatão. Então, agora, eles estão chamando professor de educação especial e você vai trabalhar com as necessidades de DADV e DI. Tudo bem? Então, você precisa ter pedagogia com habilitação para alguma dessas áreas, DADV ou DI, ou você precisa ter uma pós-graduação licenciada, uma pós-graduação em 360 horas, no mínimo, ou em educação especial ou em educação inclusiva, tá certo? Então, aqui no edital está dizendo isso, pós em educação especial ou pós em educação inclusiva. Professora, minha pós é outro nome, é pós em AEE, é pós, aqui está dizendo isso. Mas, e você vai desistir? Eu não desistia. Façam o concurso e depois a gente entra na justiça, briga, pede, enfim. O único detalhe que você precisa entender é que você precisa, ó, tá vendo? E, ou, ou, aqui, e, ou, ou. Então, você precisa ter, vamos supor, na grande maioria daqui, tem lá, pedagogia, pós-graduação, que é a especialização, no meu caso, por exemplo, eu tenho a pedagogia, a educação inclusiva, 360 horas. Só que eu não tenho as 120 horas de libras, as minhas libras lá, é menor a carga horária. Você vai fazer o seguinte, vai parar tudo, depois que acabar essa live, vai se inscrever num curso online e vai fazer essa, porque dois meses você consegue esse certificado de 120 horas de libras. Professor, mas eu, eu fiz é, de, de, e, eu não tenho libras, tem que ter. Aqui está dizendo e, tem que ter, tá? Então, se você não tiver 120 horas de libras, você não vai entrar no concurso de, de cubatão. Vamos lá, uma dúvida muito clara, 36 horas, professor, eu vou, eu vou trabalhar, então, manhã, tarde, manhã e tarde? Não, gente, é 36 horas em um período só, porque nós temos um terço, nós, nós cumprimos cargas horárias em casa. Então, assim, é só um período. Presta atenção, se você tem educação especial, você vai poder fazer o concurso de manhã, o concurso de tarde. Olha o salário, gente, mais de 12 mil de salário. Onde você ganha mais de 12 mil manhã e tarde trabalhando? Difícil, hein? Então, oportunidade de ouro. E o melhor ainda é trabalhar numa única prefeitura, não pega trânsito ou pega só o trânsito de manhã e de tarde, não fica saindo para lá e para cá. Eu recomendo, bom, eu sou suspeito que eu tenho dois cargos lá em Cubatão. Eu recomendo que você vá lá, faça em Cubatão esses dois concursos. Ah, dá para fazer? Dá sim. Dá para fazer a carga horária, dá para ter dois cargos. Dá para ter em outra prefeitura? Também dá. Aí as pessoas ficam também falando assim, ah, mas é melhor garantir uma prefeitura lá. Mas você também vai ficar, né, feito maluco correndo aí de um lugar para o outro. Também tem essa questão. Aí se você não tem carro, fica mais ainda. Se tem problema no trânsito, não chega no horário. Agora, tem uma coisa muito ruim que é o pontinho eletrônico. Cubatão tem um ponto eletrônico. Então, o atraso é registrado, tá? Então, temos que tomar esse cuidado. Eu sugiro, então, que você faça os dois concursos Cubatão, venha para Cubatão e vamos lutar para melhorar Cubatão. Ok? Bom, falei aqui sobre essa parte dos cargos, dos dois concursos. Aí vai ter o concurso de deficiência, são 5% de pessoas que vão ser convocadas, do afrodescendente, são 20%, tá bom? Então, tem essas questões. Quanto é o vale, quanto é a... outro que é o vale-transporte, 6% de desconto, alimentação, tem uma porcentagem de desconto, então você não ganha o total. Lá na sua conta, vai sair lá R$400,00 de alimentação, mas tem uma chamada contrapartida, você paga um pouco, sai um desconto no seu lerite, depois eu vou mostrar para você lá, que não é, então, R$400,00 de alimentação, sai em torno de R$600,00 de vale-refeição, um pouquinho mais, R$700,00 e pouco, porque é de... é pelos dias de trabalho, mas você tem uma contrapartida. Então, é R$1.000,00 em média que você vai receber entre alimentação, um pouquinho menos, vai, vamos chutar aí uns R$800,00 em alimentação e... refeição. Então, é isso, mais esse pagamento, tá? Era muito melhor, gente, era muito melhor, mas, pensa aí, R$7.000,00 mais ou menos, você vai estar ganhando aí R$7.000,00 e pouco, tá? É... E o plano de saúde, assistência médica? Assistência médica era top, era muito boa, maravilhosa, está caindo, precisa de gente lá para lutar, para melhorar, mas ainda tem uma assistência médica, tá? Precisa de uma coisa muito urgente, precisa de uma cirurgia, você vai ser atendido, isso é importante, tá? Você e seus descendentes, seus dependentes também, descendentes também não, Dependentes, por favor. Bom, aí, eu não vou falar muito sobre a questão do edital, porque é tudo igual, né, gente? Tem os prazos, né? O concurso, as inscrições, presta atenção, você doa, faz doação de sangue, uma única doação de sangue, você já não paga nada, faz dois concursos, 184 reais, você vai economizar, tá bom? Então, pense nisso, façam o concurso, façam o concurso, se você faz a doação de sangue, dia 10, dia 11, você vai poder pedir a isenção, pega lá a declaração, ah, mas eu já não tenho mais a declaração, vai na onde você doou, eles dão a segunda via, então, não perca essa oportunidade. Os valores do concurso, gente, é um valor, assim, caro mesmo, né? Mas, encare como investimento, tá? Se você faz doação de sangue, por favor, já vai lá, pede a isenção, se você não faz, comece a ajudar o outro, doando sangue, fazendo doação de, outros tipos de doações, dá uma olhada aí na, nas leis municipais, tem um monte de isenção, porque você vai começar a fazer os concursos sem pagar nada, né? Já economiza para fazer o, para a pochila, fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, vamos lá. A isenção, então, dia 10 e dia 11, ó, se você é doador de medula, óssea, tá? Doador de medula óssea, não sou, eu, por exemplo, não sou, mas é bom pensar nisso, né? Doador de medula óssea, e eu vi aqui, eu vi aqui doação de sangue, ó, ah, mas é só de doador de medula óssea aqui, com o batão, então, doação de sangue não vale, né? Ó, doadores voluntários de medula óssea, a comprovação da doação de sangue, ou seja, se você não é medula óssea, só é doação de sangue, então não serve, tá, gente? Retificando aqui do que eu falei, eu não sou doador de medula óssea, então, eu preciso, é, começar a pensar para ter a isenção do, da taxa, tá bom? Mas agora, eu posso doar na segunda-feira? Não, porque ele está dizendo assim, ópia de comprovante de doação de sangue emitido pela uma unidade de doação de sangue, comprova a doação nos últimos 12 meses, uma doação, então, ó, anterior à publicação do edital, então, se você publicou depois, não adianta, né? Tá bom? É, eu dou depois, não vai adiantar. Então, a doação é, para as próximas, gente, vamos pensar nisso, tá? Doação de sangue, de medula óssea, né? Se você é, se você é desempregado, você também pode pedir para alguns concursos, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó, eu posso fazer duas provas? Posso fazer duas provas, uma vai ser de manhã, outra vai ser de tarde. Lembrando que você vai poder fazer as duas provas, se você tiver, realmente o diploma, né? O certificado. Professor, eu só tenho pedagogia, eu posso fazer a educação especial? Pode sim, pode fazer, dá tempo, dá tempo que até chamarem, não chamam todos ao mesmo tempo, dá tempo de fazer, né? Eu, se fosse, você faria. vamos lá, então, continuando, pode deixar. Vamos lá. É, a gente sabe que é 20%, modalidades da prova, a prova vai ser objetiva, e prova de títulos. A objetiva vai cair o quê? português, já sabemos que cai português em todas as provas, né? Só do estado que não caiu. É, matemática, fundamental, não, gente, não vamos reclamar, fundamental, é professor de matemática, então cai, sim, matemática, né? Tem que cair matemática, tá? Por mais que a gente não goste, tem que cair. Informática é necessário, no mundo, no mundo que nós estamos aí, ligados às tecnologias, nós temos que entender de informática. Aí você vai falar assim, são 18 questões. Quantas questões vão ser? 18 vão ser, é, 5 de português, 5 de matemática, 8 de informática? Não está descrito isso no edital, então a gente não sabe dizer qual vai ser o peso, qual vai ser a divisão, tá? Se for 18 dividido por 3, a gente vai pensar aí, dá, dá, 6 questões para cada? Pode ser, né? Pode ser 6 questões, como pode ser 6 questões de informática, o resto de português e matemática? Não sabemos aqui, tá bom? Legislação, pedagógicos e específicos. Legislação e documentos públicos, federais, nós temos lá uma carga de bastante conteúdo, nós vamos entrar lá nesse detalhe, pedagógicos é o, os autores que caem para todos os concursos de professor, tá bom? Específicos são só aqueles voltados para o cargo do, do ensino de professor fundamental, tá? Então, são 32 questões. Na somatória aí, 50 questões, não é isso? É, 50 questões, bastante questões, né? Mas não tem redação, gente, olha lá o lado bom, né? Porque a redação quebra muita gente, então, o lado bom que não tem redação. É, a parte de educação especial, não vai cair matemática, mas também vai ter muito mais específicos, porque também tem muitos livros, né? A prova são de três horas e meia, tá? As opções de A, B, C, D, olha o detalhe aqui, quem vai passar no concurso? Vai passar no concurso quem for classificado em 262, até 262, tá bom? Então, não são todos, por isso que a, eu não estou entendendo por que estão fazendo isso, no passado, não tinha esse negócio de quantidade mínima, eles abriam aí a classificação geral, né? Por isso que estão abrindo esse concurso, porque o concurso anterior tinha uma classificação mínima, e aí, quem ficou abaixo não entrava, então, você precisa estar entre os classificados. Se você entrar no 262, você vai ser chamado, tá bom? Por quê? Porque o concurso é dois anos, válido por mais dois, quatro anos. Então, assim, o segredo é chegar nesse número aqui, você precisa chegar nesse número. No período de quatro anos, muita aposentadoria, muita exoneração, você vai ser chamado, tá bom? Mas se você não entrar nesse número aqui, paciência, você não vai entrar no concurso, tá bom? é... Educação especial, 32. também a mesma coisa, você vai ser chamado se você entrar nessa classificação, tá bom? A prova vai ser dia 3 de dezembro, então, assim, tá corrido, né, tá muito corrido, é... 3 de dezembro, só um instantinho, gente, perca um pouquinho. voltando aqui, só um instante, tive que interromper a... projetar novamente, aqui. Então, a prova vai ser dia 3, vocês estão vendo aí, né, dia 3 de dezembro, ok? Bom, vamos à parte dos conteúdos. A gente podia estar falando aqui, item a item do edital, mas presta atenção numa coisa, leitura do edital, ela é essencial, importante demais. Se você não fez a leitura do edital, faça. Faça a leitura do edital, porque o edital, ele é importante para você ter acesso. Ok? Só um instantinho, gente, deu uma falha aqui, porque o meu cachorro resolveu sair de casa. Vamos lá, voltando aqui. Então, prova de títulos, olha lá, se você é doutor, você ganha 5 pontos, mestre 3 pontos, especialista, até duas pós-graduações, tá? Então, é interessante aqui, isso aqui é muito importante. O próximo passo, se você só tem graduação, é sim fazer pós-graduação. Os concursos antes aceitavam muito mais, tá? Mas agora, eles estão aí aceitando no máximo duas especializações, mas façam, porque isso conta muito, tá? Ah, professor, eu tenho especialização em educação especial. Essa serve? Não. Para esse aqui, não. Para esse aqui, não. mas para P1, se você for fundamental 1 e tem a educação especial, você pode colocar essa pós aí. O contrário, não. Por que o contrário, não? Porque você, para ser professor de educação especial, você tem que ter essa especialização. Então, não conta, tá claro? Porque você precisa, é uma regra inicial do teu concurso, tá? Você precisa ter isso para assumir o cargo. Bom, vamos lá, a parte de, aí tem a parte de recursos. Seu áudio desligou. faz tempo? Não, não, desligou agora. Então, o contrato, vocês estão vendo aí a tela, né, gente? Estão vendo a tela aí, síntese de atribuição? Me responde aí, estão vendo? Sim. lembrando, gente, o contrato, o contrato de trabalho é o edital, então você precisa fazer a leitura minuciosa. Tem que imprimir, gente, o edital, imprimir, ter lá na sua mão e ler item a item. Para você ter certeza, desde a caneta que usa na prova, até datas, enfim, todas as orientações estão no edital. Então, você precisa ter essa informação clara para não ter surpresa. Professor ou qualquer outro cargo que não lê o edital e vai fazer a prova, não tem, a chance de passar já vai diminuindo, porque você não sabe nem qual é a sua função. Então, isso é uma coisa muito, muito básica. E nos grupos do WhatsApp, a maior questão é, o que que é isso? O que que é aquilo? O que que vai cair? Nem ler o edital, gente? A criatura nem lê o edital e quer passar no concurso? É difícil, viu? Pode ser que passe? Pode. Mas concurso não é, concurso não é chute, concurso não é loteria, tá bom? Concurso é preparo. E se você sabe o que vai cair, se você tem noção das coisas, fica mais fácil, né? Então, a leitura, por favor, você fará aí, obrigatoriamente. Bom, português de fundamental 1 e português de educação especial é igual, tá? Então, português, nós vamos ter a matéria aí para estudar de português igual. Ó, matemática, gente, não é moleza. Matemática tem muita coisa. Então, você vai precisar se esforçar para estudar matemática. Olha quanta coisa que tem. informática, muita coisa também, porque você olha assim, ah, é molezinha esse aqui. Molezinha, na hora das perguntas, eles perguntam o ícone, perguntam o atalho, isso não é fácil também. Então, também, informática é o, um, um diferencial, tá? Que vai cair também para os dois concursos, tá? Para os dois cargos. Então, gente, a única diferença aqui seria a matemática para o ensino fundamental 1, que não vai cair no especial. Bom, vamos lá. O que que, para os dois cargos? Constituição, nós já sabemos, né, vai ter que cair, cai mesmo. Constituição, LDB, ECA, aí tem a lei de inclusão da pessoa com deficiência, o estatuto da deficiência, tem o plano nacional de educação, as diretrizes de base da educação, história e geografia, história e cultura afro-brasileira, toda essa parte curricular, a base comum curricular, então, isso aqui cai mesmo, base comum é, é uma bíblia, e, bom, é educação de jovens e adultos, enfim, gente, a quantidade, você pode até ficar um pouco assustado, mas é minúscula em comparação a outros concursos, então, está muito tranquilo, ó, diariamente, se você pegar, criar um esquema de estudo, você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo todo, embora o concurso está com um prazo muito enxugado, está muito baixinho, muito pequeno o prazo, então, a gente tem que dar, está correndo, né? Educação, na legislação de documentos estadual, o currículo paulista, que é enorme, o currículo paulista é o currículo utilizado por Cubatão, então, é muito grande, né? Então, a gente tem aí muita coisa para ser estudado. Legislação municipal, o estatuto do funcionário público, que é um dilema lá em Cubatão, porque o estatuto, ele é de 59, e aí tem a constituição de 88, então, tem milhões de dúvidas, então, você precisa realmente fazer a leitura do estatuto, porque se a pergunta da prova faz assim, segundo o estatuto, quanto tempo é o probatório, por exemplo? No estatuto, 59, são dois anos, na constituição de 88, diz que são três, então, a gente tem que entender a diferença de um para outro. geralmente, eles não perguntam coisas para deixar a gente em dúvida, porque vai gerar aí recursos, mas eles estão dizendo aqui, eu perguntei sobre a lei tal e pergunto sobre a lei tal, então, assim, você tem que saber sobre as leis. Então, tem lá a lei do estatuto, a lei do plano de carreira, que é a lei 22, o regimento escolar, isso aqui eu tenho a honra de dizer que estive aqui, preparei junto com todo mundo esse documento, né, o regimento escolar é um documento emitido pelo Conselho Municipal de Educação, peraí um pouquinho que travou aqui, esse documento é um documento emitido pelo Conselho Municipal de Educação, então, assim, tenho o prazer de dizer que eu participei desse processo, então, a gente vai tentar, né, a gente tenta aí ver se, olha, vamos tentar ver se a gente consegue a própria professora, eu vou tentar ver se a relatora, que é a Andréia, ela que é a relatora, ela que escreveu junto com todo mundo, e olha eu aqui, ó, eu que assinei como presidente, então, esse, vou ver se a professora Andréia consegue ser a nossa professora desse regimento aqui, vamos tentar, é que às vezes não dá tempo, enfim, não conseguimos conciliar os professores, mas material riquíssimo aqui, decreto municipal, isso aqui são um pouco menores, né, resolução, isso aqui é tranquilo, essas outras legislações, tem a legislação municipal. Ok, então, essa parte de legislação, eu não acho pesada, apesar de ser um volume muito grande, em outros concursos são piores, né, a parte de pedagógico comum para todos os cargos, eles estão pedindo muito, viu, ligado à educação inclusiva, né, à educação especial, tem bastante livro, se eu não me engano, só na parte comum, são quatro livros, só na parte comum, fora a parte focada no especial, então, assim, é bastante focado na educação especial esse concurso. Então, Alarcão, Paulo Freire, a gente já conhece, né, Hernandes, Jussara Hoffman, agora, esse aqui é novo, né, olha, essa imagem do pensamento, a gente não tem, é um material novo, então, a gente vai precisar estudar, buscar professor, Montuã, tem três livros da Montuã aqui, mais um outro, que a gente já falou sobre educação inclusiva, então, tem muita coisa aí ligada à educação inclusiva. Eu vou tentar contato com a Montuã, já que tem três livros dela aqui, ver se a gente consegue, ou Montuã, ou Saviani, para a gente, para eles virem conversar conosco, vamos tentar, vamos ver. Edgar Morin, a gente já conhece bastante, aí, tem outro aqui, da Rosana Ramos, inclusão, são cinco livros, então, aqui é só de inclusão na parte comum, então, é muito livros aí, focados na educação inclusiva, então, é um assunto que tenha certeza, que vai cair no teu concurso aí, vai chover questões. Aí, nós temos dois, Demirval Saviani, que, ultimamente, não estava sendo pedido, né, mas Demirval Saviani é voltado aí para a história da educação, filosofia da educação, então, assim, ele é um autor muito conhecido, tá? os outros, moleza, que a gente já conhece, tá bom? Agora, a parte específica de Fundamental 1, nós temos aí, igual ao que caiu no outro concurso, só mudou pouquíssimas coisas, se eu não me engano, essa parte de, essa parte aqui da, do ensino fundamental, mas é um site que tem lá um texto muito simples, os outros conteúdos são todos iguais a todos os concursos que caem sempre, inclusive, quem fez o curso pré-edital conosco, já viu a maioria desses, desses autores aqui. A Eliane Vidal, que eu vou destacar aqui para vocês, ela fez uma live conosco, no concurso de Santos, então, eu vou buscar essa live novamente, disponibilizar para vocês, para vocês verem a própria autora conversando sobre o concurso, tem coisa melhor? Então, não tem, né? Ó, agora, educação especial, gente, é material, é livro, é bastante coisa, e que pessoas, que são da área de educação especial, não têm acesso. Eu corri atrás de todos os livros, a gente comprou esses livros que não tinham, e vamos atrás agora dos professores. Não está fácil, viu? Porque são assuntos muito específicos, tá? E se você tiver esse material, você também disponibiliza aí para a gente, para facilitar o processo. Bom, vamos agora falar sobre o curso. Como é que funciona o curso? Então, o curso funciona dessa maneira. Vamos lá. O curso, ele é online, ao vivo. Professor, mas eu não posso ao vivo. O que que acontece? Você vai poder assistir as aulas gravadas, fica numa plataforma de conteúdo, o conteúdo fica todo salvo lá, bem interessante, né? Nós trabalhamos por módulos, então, você pode fazer opções, eu não tenho dinheiro para comprar tudo, você faz opções pelo módulo que você deseja. Vamos citar um exemplo aqui, ó. Nós vamos começar o curso quando? Oficialmente, nós já temos o pré-edital, que já começamos em agosto, ó. Faz tempo. Tem uma galera aí, de mais ou menos 60 pessoas, que acompanha a gente desde agosto. Elas já viram muito conteúdo que tem aqui. Muito. Elas vão rever agora, no final de semana, esses conteúdos, quando a gente for lecionar, mas elas já têm o material lá gravado, elas já estão à frente, porque elas já começam a estudar. Então, as nossas aulas serão sexta-noite, sábado e domingo. Sexta-noite, sábado e domingo. Vamos começar no dia 14, não é uma sexta, vai ser no dia 14, sábado. Aí nós vamos começar com específicos. Específicos de quê? Eu quero criar duas turmas. Específicos de fundamental 1, específicos de educação especial. Duas turmas. Mas a gente não sabe se vai ter público, e tal. De fundamental 1, a gente garante que tem. Agora, de especial, eu não sei se vou ter público. Então, depois dessa conversa, nós vamos aí montar um grupo separado de educação especial, ver se vamos ter o público, para ver se a gente consegue montar a turma. É muito livro, gente. Você não vai conseguir ler todos esses livros. é bom que tenha um professor que fale, ó, esse é o material, esse é o resumo, é importante, tá? Ó, legislação federal, publicações federais. Aí nós vamos ter aula no sábado também. Aqui a ordem, eu acho que está um pouco fora, porque não deu nem tempo, estou vendo agora aqui que está fora de ordem, mas vai ser assim. Manhã, olha aqui, ó. Manhã específico, depois vai ter o pedagógico, a tarde, legislação federal, depois matemática. Poxa, é o sábado o dia inteiro, o dia inteiro, das oito às dezoito. Pesadíssimo, é pesado, sim. Aí você que só faz esse curso de final de semana, você vai pegar as aulas gravadas e vai estudar durante a semana. Vai estudar um pouquinho durante a semana, tá? Por quê? Porque senão, realmente, o sábado o dia inteiro não é moleza, tá? Domingo nós vamos ter aula de português. Só português. Aí, sexta-feira, a partir do dia 20, informática, sexta-noite informática, sábado de manhã específicos, depois pedagógicos, almoço, legislação federal e matemática. Então, essa vai ser o nosso ritmo. Sexta-feira é informática, sábado de manhã específico para duas turmas. Professor, mas eu quero fazer os dois concursos. você vai assistir a aula gravada de novo. Não dá, senão a gente ia forçar mais no domingo também, eu acho pesado, né? É melhor você assistir as aulas gravadas durante a semana com calma do que você também ter aí uma carga muito pesada de estudos, tá? Então, sexta informática, sábado de manhã específicos de fundamental 1 e educação especial. depois nós vamos ter pedagógicos, comum para todos os cargos, almoço, depois nós vamos ter legislação federal e dias de legislação municipal. Dias vão ser federal, dias vão ser municipal. E depois nós temos matemática, tá? Quanto que vai custar o curso? Bom, o curso ele vai poder ser dividido em duas vezes, duas vezes, no PIX. Você vai pagar agora em outubro e novembro, porque em dezembro já aprova. Outubro e novembro, pode dividir em duas vezes, tá? No cartão em até 18 vezes. O curso vai custar quanto? Nós temos aqui os módulos, tá? Os módulos. Então, tem aqui, módulo de documentos oficiais municipal. Aqui eu vou acrescentar federal e municipal e estadual também, que eu não coloquei aqui o currículo paulista, tá, gente? Então, vai ser assim, federal e estadual, tá? Ou aqui no municipal, alguma coisa assim. Se você quiser fazer o módulo de municipal, 30 reais. Tranquilo. Seis aulas. Três dias. Muito barato, tá? Federal, 30 reais. Pedagógico comum para todos os professores, 60 reais. Informática, 60 reais. Matemática, 60 reais. Português, 60 reais. Esse curso aqui custa 300 reais. Tá? Aí, você vai selecionar o específico também. Você quer específico para fundamental 1 ou para especial? Se for para os dois, é o soma. 60 mais 60, 120. Então, dá 420 o nosso curso completo com os dois cargos. Dois cargos. Só quer um cargo, então é 300 mais 60. 360. Tudo bem? As aulas, como eu disse, são pelo Google Meet, como é aqui. Tem uma plataforma de conteúdo que eu vou mostrar para você. Material em PDF, questões, simulados. Vamos entrar agora na plataforma? Vou entrar aqui na plataforma de conteúdos. Tá? Então, é www.conhecerconcursos.com.br Você vai fazer o seu registro. Deixa eu entrar aqui com o nome de uma outra pessoa aqui. Você entrou com o seu registro. Aí, olha, vou mostrar para vocês, por exemplo, algumas coisas que tem aqui. É um curso que tem em São Vicente, aí temos aqui. Por exemplo, nós vamos ter a legislação municipal. Aí tem a aula gravada aqui, ó. A aula gravada. Você vai poder assistir. Tá? Muito bem. E nesse caso aqui não tem o material em PDF porque está na aula anterior. Vamos olhar lá. Tem o PDF na aula anterior. Vamos ver se a gente encontra aqui na aula 1 de legislação municipal. Aula 1, legislação municipal. Tem aqui, ó, o PDF também, ó. Então, você vai poder ver o PDF, tá? E também você vai poder ver a aula gravada. Aula a aula, tá bom? Então, o material fica todo aqui nessa plataforma. Fica aqui todo, né? Salvo nessa plataforma. Quanto tempo você tem de acesso a essa plataforma? É dividido por módulos aqui, ó. Tá vendo? Legislação federal. Essa pessoa aqui que eu entrei não optou por legislação federal. Quando você não paga e não quer a legislação federal, as tuas aulas não aparecem, tá? Legislação municipal. Língua portuguesa. Também não tem. Pedagógicos, ó. Ela só fez, então, pedagógicos e legislação federal. Tá? Então, ó, pedagógicos estão aqui. Ok? Quanto tempo vai ficar esse material? Após o concurso, mais um mês. Após o concurso, a prova. Se a nossa prova é 2 de dezembro, acabamos lá 2 de dezembro, então até 2 de janeiro. Mas, geralmente, eu vou deixar um pouquinho mais. Tá? Se tiver um concurso à vista aí, a gente pode deixar um pouco mais. Mas o pouco é um pouco mesmo. Não dá para ser ad eterno. Por quê? Porque o professor precisa ganhar a aula dele e eu também. Tá bom? Bom, é isso. 360 reais o curso completo. É, o curso está num custo não tão alto, nem tão caro. Por quê? Porque o curso é curto. Ele é muito curto. É um mês e pouco. Então, não dá. Deixa eu comprovar aqui quantos dias são esse curso. Espera um pouquinho. Ele é muito rápido, né? Por quê? Porque eles estão desesperados lá. O curso vai começar dia 14 de outubro e, ó, é um mês e alguns dias, 10 dias. Então, é muito pouquinho. Tá? Eu pego o cartilho. Oi? 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 Oi, o microfone está ligado, tá? Então, o curso é muito curto, tá? Então, aí... Oi, Maria Fernanda, você quer falar? Oi? Então, o curso é muito curto, né? Nós já, eu já comprei todos os livros que estavam lá, porque eu faço isso, sai o edital, compro o livro que falta e atribuo aulas para os professores. Não deu tempo ainda de atribuir aulas para os professores, porque ainda não, né? Não conseguimos, porque o edital saiu ontem. Agora, professor, eu estou já no curso antecipado, desde agosto. Você não vai pagar nada. quem está no curso antecipado, antecipado com pelo menos três módulos, não vai pagar nada em informática e em matemática. Os outros, você já teve alguns assuntos. Aquilo que você não teve, você vai ter acesso a tudo. Então, quem faz o curso antecipado, não paga nada conosco. Vai já... Claro, você vai continuar tendo o curso antecipado, tá, gente? não vai parar. Terça-feira vai ter aula. Ah, mas esse ano vai cair em Cubatão. Não quer ver agora? Você vê depois quando o concurso sair para não misturar as coisas na sua cabeça. Mas em Mungaguá vai cair, em Praia Grande, quando tiver o gestão, vai cair. Então, a gente pede para que você continue, tá? Continue estudando. O cronograma nosso antecipado vai continuar, tá? Quem tem só um módulo ou dois módulos lá no antecipado, aí vai ter que pagar os módulos restantes, tá? Eu posso dar acesso ao módulo que você paga. Ah, eu pago pedagógico. Então, eu te dou acesso ao pedagógico de Cubatão. Agora, ah, eu faço só pedagógico e português. Aí você vai ter que pagar o que falta no outro curso, tá bom? Gente, aberto para perguntas. Falei pra caramba. Bom dia, professor. Bom dia. Na hora que o senhor estava falando em relação à escolaridade, né? O requisito de escolaridade, eu não vi, eu precisei sair. Voltei uns 10 minutos depois. Tá. A aula vai ser... Essa atividade vai ser gravada, mas voltando lá. Fundamental, professor de Fundamental 1 tem que ter ou superior de pedagogia com habilitação em Fundamental 1 ou normal, normal para nós aqui seria o magistério. Magistério. Entendi. Tá? Um ou outro. Para para especial tem que ter a pedagogia de educação especial ou pedagogia com pós em educação especial. Sim. Lembrando que tem que ser 360 horas, tá? Beleza. Aí eu vi que no edital... Tem que ter libras, tá? Tem que ter libras, tá? Tem que ter libras 120 horas. Se não tem, dá tempo de estudar. Tá. Aí eu vi também que licenciatura plena. Essa licenciatura plena pode ser em uma outra área, história portuguesa, letras... Vamos entrar lá e vamos ver de novo? Porque assim... Vamos ler. Porque já era uma dúvida. Quando fala ou, né? Para educação especial. E ou... Ai, meu Deus. É, mas lá tá claro que é pedagogia, mas vamos ver aqui. vamos ler de novo. Para a gente não ter... Mas tem ou. E ou. Ó, diploma superior devidamente registrado, licenciatura em pedagogia com habilitação de eficiência. Isso aqui é a pedagogia especial. E hoje tá voltando, tá? Mas é uma educação do passado. O, e... E, libras. Ok. Libras tem... Só um instantinho. Ó, licenciatura plena em pós-graduação de educação especial. Aqui, ó. Educação especial 360 horas. Ele não fala em... Vamos lá aqui, peraí. Diploma de nível superior registrado em pedagogia com educação especial. Licenciatura plena. Não pode ser com qualquer licenciatura plena, ó. Licenciatura plena com pós-graduação e educação especial. É, isso aí. É essa a minha dúvida. Pode ter história e educação especial. Você pode ter geografia e educação especial. Mas lembrando que tem que ter libras. Tem que ter 120 horas de libras. Ok. Muito obrigada. Professor, você pode revestir novamente os valores do curso? Valores do curso. É três... Ó, você vai poder optar o pagar por módulos, tá? Módulos, você escolhe uma ou outra disciplina. Peraí que eu já... já... já vou mostrar. Ó. Ó. O valor do curso. Parte comum, 300 reais. Mais o específico, 60 reais. Então, é 360 o curso. Tá bom? Ah, eu quero fazer para dois cargos. 420, que é a soma dos dois cargos. Deu para entender? Você pode optar por módulos. Fazendo todos os módulos, o curso sai 360. Entendi. Entendi. Tá bom. Obrigada. Professor, você poderia me explicar que eu me perdi mesmo, literalmente. Qual é essa carga horária de fundo de um? Eu não compreendi. se o Cubatão está com um período integral? Como é que funciona? A carga horária de Fundamental 1 é um terço das nossas horas. A gente cumpre fora de sala de aula. Ah, deixa eu explicar aqui uma coisa. Eu vou passar aqui para você uma coisa importante. Peraí. Por que Cubatão? eu já vou explicar, eu já explico isso também. Peraí. Essas 336 horas dá 180 horas mensais. Na verdade, são 30 horas, né? Uma é 36, outra é 30. É só um período. Por quê? Eu vou explicar. só um período. Então, se você consegue acumular, sim, em outro município. Você consegue acumular no próprio município. Bom, eu falei aqui sobre Cubatão, né? Por que Cubatão? Porque, primeiro, é o melhor salário, sim, é o melhor ambiente de trabalho, apesar de termos lá muito em passe com a prefeitura. A prefeitura era a melhor, mesmo, muito melhor, e foi piorando, mas ainda tem um diferencial legal. Temos alimentação e refeição, temos um plano de saúde, que é assistência médica. Como o prefeito cortou muita coisa, muita coisa, nós acreditamos que o próximo prefeito deve melhorar. É uma esperança nossa. Então, assim, claro que você não for o sucessor dele. Se for um prefeito diferente, nós temos muita, muita perspectiva de melhora. Então, isso é muito interessante. Uma coisa, outra coisa interessante, o nosso HTP, que é a hora de trabalho coletivo com os professores, as reuniões de professores, é dentro do horário, isso não existe em nenhuma prefeitura aqui da Baixada. O que é isso? Todas as nossas HTP são nas quartas-feiras, os alunos saem mais cedo, o aluno sai 10h20 de manhã, 16h20 de tarde. Então, você fica cumprindo o seu horário de HTP dentro do horário de trabalho. Não tem pós-aula. Acabou o HTP, tem pós-aula? Não. Fundamental, um, aí as aulas de arte e educação física, que tem desde o primeiro ano, na verdade, desde a pré-escola, só que não tem nesse cargo, nós fazemos o HTI. HTI é dentro da escola. Aí, nós temos o HTL, que é a hora livre, que essas horas livres, então, com aluno, com HTI, com HTP, 30 horas a gente cumpre na escola. 30 horas. É hora aula de 45 minutos, gente. Por isso que dá essa carga horária. por isso que dá essa carga horária. Então, assim, não tem prefeitura igual. Tá? Então, 45 minutos de hora aula e aí, ali, você está falando assim, ah, mas lá no edital está falando hora relógio. Tá, falando hora relógio. Pode ser que mude? Pode ser, mas vamos ficar quietos. Pode ser que mude. Mas, a nossa hora é de 45 minutos. então, dá sim para ter um período da manhã, dá para ter o período da tarde em qualquer outra prefeitura. Dá acúmulo de cargo porque nós recebemos também horas de trabalho em casa. Tá bom? Desculpa, professora. Então, assim, se o batão entra, vamos supor, o período da manhã entra às sete, sai, meio-dia, que seja? Sete às onze e cinquenta. Tá. A tarde entra a uma hora no Fundamental e sai. De sete e cinquenta. Isso é o horário normal. Ah, eu caí numa escola de tempo integral. Sim. Aí muda a história. A escola de tempo integral entra sete e quinze, se eu não me engano, sete e quarenta, não sei, não me lembro mais o horário, mas sai meio-dia e trinta. Sim, isso no Fundamental também, não é isso? Isso, são pouquíssimas escolas, mas tem também escola de tempo integral. Se você cair numa escola de tempo integral, a probabilidade de você ter acúmulo de cargos em outra prefeitura é muito pequena. Na nossa prefeitura aqui de Cubatão, você consegue, porque você sai de trinta e entra na outra escola uma hora. Só não pode ter duas escolas de tempo integral, aí não dá. Tá bom? Oi. Muito obrigada. Professor. Oi, Fábio. Eu queria tirar uma dúvida. Eu já estou no curso do pré-edital, né? O que vai acontecer? As aulas vão continuar normalmente durante a semana. Essas que vai ter no fim de semana, elas vão gravadas para a plataforma? Fica disponível para mim na plataforma? Se você faz mais de três módulos, sim. Não, então, eu faço três módulos. O único que eu não faço é legislação. Aí eu vou adquirir só a legislação agora. Isso. Aí você paga a legislação e você tem tudo. Ah, então. Mas aí é na mesma plataforma? Sim, tudo igual. Mas você vai fazer inscrição. Você vai fazer uma inscrição, eu vou ter que te abonar o pagamento, entendeu? Você vai ter que fazer uma inscrição. Porque nem todo mundo que está no curso lá, Kelly, vai fazer com o batão. Então, você tem que fazer uma inscrição, eu tenho que dar baixa aqui, dizendo, olha, você vai fazer o curso, tá? Entendi. Então, eu te chamo no particular ou eu faço inscrição normal? Você faz inscrição normal, a inscrição não está nem aberta, porque eu não dei conta ainda de abrir. Mas você vai fazer inscrição normal, e aí depois eu vou dar baixa no... Você vai entrar em contato comigo, professor, fiz inscrição, faço tantos módulos, e aí eu vou te deixar participar, tá bom? Obrigada. Você vai ter que adquirir a legislação, tá bom? Isso. A legislação, então, pensa bem, viu, Kelly, você vai ter que adquirir a legislação, matemática e informática, que você não tem isso daí. Ah, então, matemática... Ah, você não tem um, é isso? Você não só tem um? Ah, tá. Eu só falei a legislação, então, eu li errado, porque matemática e informática, eu li no grupo que quem já fazia ia... Você ia dar esse módulo bônus. Tá, isso. Mas se você faz três módulos, sim. Isso, eu faço. Tá bom, professor, obrigada. Professor. Oi. Bom dia. Escuta, a minha dúvida não é quanto ao pagamento, porque eu estou lá nos quatro módulos e vou continuar pagando normal. Poderia parar de assistir essas aulas dos quatro do antecipado e só fazer essas aulas normais? Não. Não. Aí, se você fizer isso, você entendeu assim, eu tenho um contrato com o professor, Não, professor. Não, o senhor não entendeu. Não conta o pagamento. Deixa eu explicar. Você pode, vai ficar gravada lá a aula, vai ficar um mês depois do concurso, então, você pode assistir depois. Pode. Se eu fizer só essas de final de semana, são direcionadas para Cubatão, é isso? Isso, isso. Só que assim, deixa eu explicar, Isabel, você já assistiu muita coisa que tem lá, já viu. Você vai rever lá muita coisa. A parte de específico, por exemplo, quem faz específico de Fundamental 1, só acho que só faltam dois livros. Já viram tudo, entendeu? Já tem todo o material. Português, tudo. Português, português está desde já... Sim, eu estou desde o começo. Então, português já viu muita coisa, falta quase nada. Então, normal, de segunda a segunda. É, eu sugiro, eu só sugiro o seguinte, se você falar assim, não quero focar em Cubatão, eu posso avisar, ó, gente, terça-feira, esse livro que nós vamos estudar agora, não vai cair em Cubatão. Naquele dia, você não assiste para poupar o teu cérebro. Beleza. Mas, assim, mas a grande maioria das coisas, você já assistiu, tá? E quem está matriculado lá já no pré, precisa fazer essa inscrição ou vai direto? Vai precisar, eu vou explicar isso, vai precisar, porque eu preciso saber quem é que quer, porque o pré serve para todos os municípios, tem gente que está lá estudando para Mangaguá, tem gente que está lá estudando para Praia Grande, você vai fazer uma inscrição nova, só não vai pagar. Aí eu vou lá e vou dar baixa dizendo que você pagou, tá bom? Ok, ok. Entendi. Eu aí não tive tempo de fazer esse processo, tá, gente? Porque o edital saiu ontem, aí a gente está correndo aí. Tá bom. Gostei da ideia do senhor falar dos livros, que não vai cair em Cubatão, pelo menos poupa um pouco a cabeça, aí a gente estuda em outra coisa. Sim, aí eu vou avisando, mas, assim, o nosso cronograma segue, porque eu tenho outras pessoas que eu não posso falar assim, então vou parar o curso e vamos focar só em Cubatão. Tem gente que não quer Cubatão, tem gente que é de outra área, então, assim, não posso parar. Eu só não posso, eu só também não posso falar assim, tem gente também que quer assim, saia do curso pré-edital, agora só vou para Cubatão. Não posso, porque eu contratei um professor desde, até dezembro. Então, assim, eu tenho que cumprir também. Sim. Obrigada, senhor. Obrigado, senhora. Depois que eu passo, dúvida. Simone, pode falar. Você explicou sobre a licenciatura plena para educação especial, né? Eu tenho licenciatura em artes visuais e eu tenho educação especial, só que ela não é em Libras, é educação especial só. Pode fazer? Mas você tem que ter um curso em Libras. Ah, esse é para Libras. Não, você tem que ter um curso de Libras. vai... Gente, tem um monte de curso online aí que faz em dois meses. Esse curso você tem que fazer para ter o certificado quando você for chamada, tá bom? Ah, mas não precisa ser a pós, não, né? Não precisa ser pós, é um curso livre de 120 horas. 120 horas não é pós, né? 120 horas, tá? Tá bom, obrigada. Você corre atrás de... Depois, se você quiser... Eu não vou ficar falando... E dá dois meses para você terminar. Entendi. Tá? Tá bom, obrigada. De nada. Próxima. Mariana... Mariana Paula, já tirou a dúvida, já? Oi, Bom dia. Eu queria saber se no curso de Cubatão vai ser liberado só no fim de semana ou se todo o conteúdo vai estar lá? Tipo, as apostilas em PDF para mim ir adiantando ou tem que esperar cada fim de semana? Então, tudo de uma vez não. Por que não? Porque eu acabei de explicar que alguns livros eu acabei de comprar. Vai chegar do correio. Vou entregar para o professor. porque a parte específica preparar a aula. Entendeu? Então, assim, geralmente é material que é liberado aula a aula. Tá? Não tem coisa antes. E eu vou recomendar para vocês uma coisa. Não compre apostila de ninguém. Porque as apostilas que vendem por aí é tudo muito ruim. A parte de português, de legislação, de matemática, tranquilo. Agora, a parte pedagógica, gente, não tem nada de resumo do livro e o que tem está na internet. Então, não façam isso. Tá? Tá bom. Obrigada. E tem curso por aí, viu, gente, que vai lá e o professor fala assim, educação inclusiva. Ele fala do geral. Não fala o que o autor está falando, gente. O nosso curso pega o livro e fala do autor. É do autor. É livro a livro. Vamos riscando. Próximo livro. Próximo livro. É livro a livro. E tem curso por aí que fala assim, pedagógicos. E vai falar uma coisa geral. Currículo. Vai falar de avaliação. De uma maneira geral, gente, isso tem na internet. Tem que ser o diferencial. Tá bom? Inclusive, cursos famosos aí que vocês compram online, não sei o que, lousa, é assim. Aí tem aula lá de cinco horas. Você tem que ser uma aula condensada, uma aula que traga resumo, uma aula que traga questões. A gente tem esse diferencial. Tá bom. Obrigada. Professor César. Oi, Ana. Ana. Eu não entendi muito bem. Na parte do currículo paulista, que é uma matéria nova, né, que o senhor estava falando, ele cai em legislação federal? Eu vou pensar aqui. Eu vou colocar ou no municipal, provavelmente vai ser no municipal. Eu não vou criar mais um outro módulo, não só para o... Eu vou colocar lá legislação municipal e estadual. municipal, eu vou colocar, porque o federal já tem muito conteúdo, tá? Tá bom, obrigada. É que eu não me atentei a esse detalhe. Então, vai ser... O currículo paulista vai ser assim. Legislação municipal e federal, tá? Tá bom, obrigada. Bom dia, professor. Olá, Jéssica. Se for a compra do curso, só vale por módulo ou tem um pacote geral que dá para comprar todos. Então, dá para comprar todos. 360. Se você for fazer dois cargos, 420, tá? Dá para comprar todos. Mas não... Posso só tirar mais uma dúvida? Oi. Na hora de você fazer a inscrição, você que vai colocar todos os... Lá no computador já vai estar todos os módulos. E aí você vai fazer assim. Ah, esse eu não quero. Você vai tirar esse módulo. E aí você pode comprar tudo, tá? Certo. E para concorrer PCD, o que no caso eu precisaria? Porque eu vou fazer as duas provas, que eu tenho pedagogia plena. Aí vai ficar falta... Tem um... A pós-graduação que eu estou terminando em educação inclusiva. E eu vou fazer o curso de Libras. Aí para PCD, no caso, eu uso óculos. Um grau muito forte. 12. Eu posso concorrer a PCD? Você vai precisar do laudo médico, tá? Você vai lá no seu médico e vai pedir o laudo dizendo que você está dentro do... dos PCD. E aí você vai enviar essa documentação para o IBAN. Aí dá uma lida lá de como que funciona para você entrar dentro dos 5% que é permitido por lei. Ah, eu posso pedir também para a aumentação da letra, no caso da formatação da prova. Também sim, também sim. Ah, tudo bem, professor. Obrigada. Aí você tem que... Ler logo, porque o prazo é muito curtinho. Ler todo o edital para você ver lá o que você tem que fazer. Porque o prazo é muito curto. Tá bom, obrigada. Luciana Pereira, Karine, Isabel Aguiar, estão com a mãozinha levantada. Querem falar alguma coisa? Ó, pessoal, nós parcelamos no cartão em 18 vezes esses 420 ou 360. Ó, sou suspeito em dizer, viu? porque as pessoas estão passando sim, estão gostando do curso sim. É um diferencial assim... Claro, muito claro. Fala, Isabel. a minha mãozinha está levantada porque eu não sei como abaixar, mas eu já falei do senhor. Tudo bem, eu abaixo aqui. Karine, quer falar? Ah, você baixou. Não, professora, é a mesma coisa que eu dei. Ela pode abaixar a minha mão. Luciana, quer falar? Alexandre... Alexandre... Quero, professora. Quero perguntar. Então, professora, a minha dúvida é sobre a isenção. Eu estava lendo lá quando você comentou sobre doador de medula óssea ou de sangue. O de sangue... Viu que eu corrigi? Eu acho que de sangue não, né? Não, não. Dá sim. Dá uma lida lá. Que seja um comprovante é dentro dos 12 meses antes da publicação. Eu estava... O que eu entendi aqui? O que é medula óssea? Medula óssea é o sangue. Não é isso? É, mas estava lá tanto que quando pede... Tanto pede a comprovação da carteirinha, se você é doador de medula óssea, ou comprovante de doação de sangue. Então, mas é a doação do sangue da medula. Não é isso? Ah, entendi. Pelo que eu li agora aqui, eu entendi isso quando eu li. Antes eu tinha... Ó, vamos ler juntos para a gente ver se... Ó, eu vou projetar. Pelo que eu... Eu não entendo disso, mas pelo que eu... Quando eu li, eu falei, vixe, não pode. Até eu queria fazer a prova, falei, não vou pagar nada, eu vou fazer a prova. Mas aí, quando eu li agora com vocês, eu falei, vixe, não dá. Vamos ver aqui, ó. Ó, para RG carteirinha de cadastro de doador de medula óssea. Cópia do comprovante da doação de sangue. De que sangue é esse? Não é o sangue da medulinha? Então, mas ele não está sendo específico, entendeu? Ele está, porque ele diz assim, ó, é a lei da medula óssea, bem no começo aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Cadastro da medula... Não fala em momento nenhum, ó. Doadores e sejam doadores regulares de sangue. Eu acho que eu posso falar para vocês dessa doação de medula. É diferente, professor? Então, pode, ó. E assim, ó. E sejam doadores regulares de sangue. Então, pode doar sangue e medula. Então, acho que é isso. Pode sim, então. Desculpa. Ó, medula... A medula é na coluna, né? É, professor. Mas deixa eu explicar para vocês. Olha, eu entendo porque a gente teve casos de leucemia na família. A medula é assim, você se inscreve no renome, é um processo diferente. Você se inscreve, deixa lá seu tipo sanguíneo tudo direitinho, e aí, então, eles vão achar alguém compatível, e aí vai te procurar para fazer essa doação, entendeu? E tem uma série de critérios agora para ser doador de medula. Eu, por exemplo, eu sou escrita no renome. Só que acho que eu não sou mais, porque eu já tenho um filho, e agora não pode mais. Tem idade, tem... Ó, mas, ó, olha só, está escrito assim, ó. E sejam, né? E sejam. E sejam doadores. Então, tem que ser os dois, entendeu? Tem que estar escrito, então, lá no renome. Está escrito assim, Registro Nacional de Doadores de Medula no Redome, e sejam doadores regulares de sangue. Então, tem que ter os dois, entendeu? Pelo que eu entendi isso. No Redome, agora, é uma série de... Tem uma série de restrição para ser doador agora de medula. Provavelmente, eles pedem que doe uma vez por ano, né? Eu acho. Deve ser isso. Do sangue, né? É, de sangue. Então, acho que tem que ser os dois, gente. Então, não vai rolar. Não. Pelo que eu entendi aqui, né? Não, agora ele falou. Vamos lá, mais alguém? Mas vamos tirar essa dúvida, gente. Vamos tirar. Eu acredito que se, ó, e sejam. Aqui, não tem jeito. Não é um ou outro. Alguém mais, gente? Posso falar? Pode. Oi? Pode falar. Bom dia. Bom dia. Professor, eu estou com uma dúvida. Eu entrei depois que começou a reunião. Acredito que o senhor deve ter explicado já. É referente à habilitação para a PEB 1. Eu tenho pedagogia plena em habilitação na área administrativa do ensino fundamental e médio. E tem, eu estou cursando uma pós de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Será que eles vão me aceitar? Ó, é... Eu queria fazer, eu sei se eu posso fazer essa inscrição. Deixa eu te falar uma coisa. Travou a sua fala no início. Ah, tá. Está ouvindo agora? Consegue, consegue ouvir? Consigo. Vamos lá. Repete, por favor. Quero fazer a inscrição. No edital, está pedindo pedagogia com habilitação de educação infantil e anos iniciais por educação fundamental. O que eu tenho? Eu tenho pedagogia plena, só que a habilitação está na área administrativa do ensino fundamental e médio. Mas eu tenho também, eu estou cursando uma pós de educação infantil e anos iniciais no ensino fundamental, que é o que eles estão pedindo no edital, na habilitação da pedagogia plena. Ou seja, eles querem uma pedagogia plena com habilitação da educação infantil e anos iniciais da educação fundamental. Só que a minha pedagogia é plena na área administrativa do ensino fundamental e médio. Não, então não pode. Entendeu? E eu tenho, só que eu estou fazendo uma pós focada nisso. Eu estou com medo de fazer a inscrição e depois eles me barrarem lá na frente. Não pode. Recomendações que eu te faço. Segundo a licenciatura. Faz uma outra licenciatura. Tem que ser a pedagogia plena. É plena. Plena com habilitação. Calma. Plena com habilitação. Com habilitação em quê? Em fundamental 1. É isso que eles estão pedindo. Por exemplo, antigamente existia a complementação pedagógica. Sim. Que davam lá... O professor de história fazia essa complementação. Um ano e meio ele tinha a pedagogia. para ser administrador, para ser coordenador, orientador, supervisor. Sim. Talvez tenha sido essa que você fez. Essa não aceita. Ela é uma pedagogia plena focada para isso, para essa área administrativa. E no edital está falando outra coisa. A minha pós é focada para isso. Só que como eu sei que o edital é a bíblia do concurso, é ali que a gente vê tudo, eu fiquei na dúvida de fazer a inscrição. Eu penso que não. Melhor não, né? Eu penso que não. Tá bom, então. Mas aí, se você quiser tirar a dúvida, é melhor mesmo oficializar. Mas, assim, o edital está dizendo que não. Mas oficializa, entra ou na prefeitura, ou no IBAN. Na prefeitura tem um... Dentro do edital tem um e-mail. Prepara um e-mail. Sim. Perguntando. Melhor. É melhor. Sim, porque muitas pessoas falam que como é pedagogia plena, habilita. Só está... Ou só o que não. É plena, sem habilitação. Então, o concurso, ele vai fazer duas leituras. Licenciatura plena, ela é plena. Mas com habilitação em educação infantil, fundamental 1, gestão administrativa. Tem várias habilitações. Plena ela é. Porém... Porém, exatamente. O edital está explicando direitinho. Entendeu? Está assim, bem claro. Então, eu falei assim, eu acredito que não. É uma dúvida mesmo. Mandei até uma mensagem no WhatsApp, mas eu já... Eu lembrei que tinha reunião. Acho que nós conhecemos aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Luciana Pereira, Jéssica. O professor já tirou a minha dúvida. Perdão. Tá bom. Jéssica. Também já. José Nogueira. Olá, bom dia. Eu tenho uma dúvida sobre se zerar em alguma área de conhecimento é desclassificado ou aquela... Somente a somatória de pontos e acertar 50%? Eu não li isso no edital. Certo. Eu não li. Geralmente não tem... Acho que não. Porque assim, ó... Você viu que tem... Qual o cargo que você vai concorrer mesmo? Os dois. Os dois. Você viu lá que tá dividido em um bloco. É português... São dois blocos, né? Português, legislação e informática. Sim, sim. Não tá falando... Não tá falando zerar em matemática. Não tá falando... Talvez você zerar... Aí se você zerar num bloco todo, você não passa mesmo, né? Entendeu? São 18 questões, né? De um bloco lá. Lembra do primeiro bloco? São 18 questões? Ah, sim. Ele não separa... Informática são tantas questões, português, tantas questões... Não tá separado. Entendeu? Então, assim, eu acho que dessa vez é até... Foi interessante essa pergunta sua, porque eu acho que... Pra nós que estamos fazendo um concurso, legal. Porque ajuda ainda mais. Por que ajuda ainda mais? Mostrar aqui pra você. Porque ele não vai... Quem é que vai zerar 18 questões, né? Aí não passa no concurso, né? Verdade. E aí, se uma pessoa tem deficiência em informática, por exemplo, ela não vai ficar preocupada, né? Exatamente. Assim, fica menos preocupada, né? Porque aqui, deixa eu ver se a gente acha a quantidade de questões. Porque são muitas questões. Ele não separa... Como eu falei pra você, pode ser uma questão... Ó, 18 questões. Pode ser uma questão em português, uma de matemática e 16 de informática. Eu acredito que eles vão dividir por igual, né? Seis, 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 seis. Mas, aqui não tá dizendo que... Então, acredito que você pode zerar, por exemplo, em matemática, sim. Ah, perfeito, então. Obrigado. E não li o edital todo dessa... Mas, assim, como não tá dividido em blocos, eu acho que pode. Mais alguém? Oi, César. Bom dia. Bom dia, Helda. Só pra deixar mais claro aqui pra mim. Eu tenho curso de magistério e tenho a complementação pedagógica. Daquele de um ano e seis meses, que a gente faz mesmo, como você comentou. Eu poderia estar fazendo, então, um concurso por causa do magistério? Porque você tá falando que tem que ser plena, a pedagogia é plena, né? Sim, mas o magistério pode. Lá tá escrito que pode, magistério. Ah, é porque eu tenho magistério e essa complementação. O magistério pode. O magistério pode. Tá? Lá tá escrito assim, magistério, pode. Vou dar uma lida direitinha, então. Obrigada, viu, César? Professor, mas no caso, a colega falou aí da, como é que foi? A faculdade plena, né? Aquela complementação, pra quem tem, vai, quem tem outra faculdade, que é letras, sei lá, história, geografia. Essa daí, essa complementação também não é válida? Não. Mesmo se é em anos iniciais de educação infantil? Entendi. Mas tem complementação em anos iniciais de educação infantil? Acho que não tem, assim, isso. Sim, porque a... Eu sei porque uma amiga minha terminou, por conta da pandemia, ela terminou mais tarde. Ela tinha magistério e ela fez a complementação, complementação, aqui a magistério dá pra fazer geografia. Com o magistério, ela consegue dar aula, né? Em algumas prefeituras. Por conta de Praia Grande, ela falou, vou fazer a complementação. Ela pegou educação infantil e anos iniciais. É, tem que tomar cuidado, gente. As faculdades estão vendendo isso. Magistério, você pode fazer não sei o quê. Na hora do concurso, às vezes, não pode isso, viu? Isso aí é... Eu estou perguntando, porque como ela tinha geografia e ela queria, apesar da pedagogia em si, ela fez em dois anos e meio, parece. Mas aí ela pode fazer a segunda licenciatura. Aí pode. Aí pode. Segunda licenciatura, pode. Luzineide, se o meu microfone está ligado. Gente, segunda licenciatura é um ano. Você consegue o diploma, tá? É muito rápido. Eu acho que ela tinha, primeiro, a segunda licenciatura em quatro anos, né? Normal. E precisava dar pedagogia. É por isso que ela fez essa, essa sim. Mas eu lembro que a dela, na época, era anos iniciais, infantil e EJA. Sim, é o que pede o edital. Tá. E a nossa formação de pedagogia sai assim. Pedagogia com anos iniciais, educação infantil, EJA e administração, atualmente. Olá. Sim, eu acredito que a Galo tinha a administração. Segunda licenciatura e seis meses estão falando aqui. E dá tempo ainda. Se você não tem, dá tempo de fazer ainda. Até chamarem. Só não pode passar em primeiro lugar. Até chamarem. Professor, mas a segunda licenciatura, no caso, não pode. Não é isso? Não precisa. Claro que pode. Claro que pode. Eu tenho letras, tenho magistério e tenho pedagogia, mas a minha não entra aí, né? Você tem pedagogia com habilitação em quê? Eu tenho a plena, a plena, normal. E tenho letras. A plena como não tem. É habilitação de... Então, você vai fazer por que outras, se você já tem? Não, eu tô falando porque eu lembrei do caso, que a colega anterior falou que tinha magistério e tinha uma complementação. Quando eu lembrei, eu falei, opa, deixa eu perguntar aqui. Porque a complementação pedag... A segunda licenciatura é qualquer... É uma segunda licenciatura. Se você tem uma, você pode fazer a outra. Seis meses. Realmente tem lugares que em seis meses você consegue fazer. É, o meu foi tempo normal. Mais alguém, gente? Professor. Bom, salve o meu contato no seu celular. Já, já te dou a palavra, Cida. Salve o meu contato no seu celular. Eu vou colocar lá os links de como fazer a inscrição. Quem é do curso já antecipado, a gente tá num grupo. Você tem um grupo só do pré-edital. Então, lá eu vou passar as informações de como você vai fazer a inscrição para continuar nesse grupo de Cubatão. Lembrando que você vai ter que fazer a inscrição para que eu possa dar a baixa lá. Vai ser um outro grupo. Quem vai começar agora? Dia 14 de outubro nós começamos o curso, tá? E aí, gente, quando tiver oportunidade, tem aula na segunda-feira. Vem conhecer aqui, vem participar. Talvez eu chame você para se envolver com as aulas da semana, para ter um plus a mais, tá? Então, é interessante pensar nisso. Mas, ó, tem limitações de vagas, tem que correr. Corre lá, aproveita que o pagamento acabou de sair, que de repente você gasta o dinheiro aí, ó, duas vezes no Pix ou 18 vezes no cartão. Cida, pode falar. Então, é sobre a dúvida das colegas aí. Até então, eu não tinha me atentado. Na minha licenciatura, tá escrito só assim, licenciatura em pedagogia. Aí, eu tenho magistério, mas o meu magistério eu concluí em 88. Aí, tá falando assim, habilitação do primeiro ano, da primeira série à quarta série. Na minha... O magistério. O magistério, isso. Agora, atrás do seu diploma, tem escrito a sua habilitação. É atrás do diploma, não é na frente. Na frente tá lá, pedagogia, licenciatura plena. Atrás, o que que ele escreve? É atrás que você tem que ler. É, tá a mesma coisa. Curso, não é curso, licenciatura em pedagogia. Embaixo. Ele fala alguma coisa lá embaixo. Então, é só isso mesmo, César? Licenciatura em pedagogia. Revolução, renovação de reconhecimento pela portaria, tal, 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 publicada. Só tem isso. Então, esse tal, 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 que é o que diz que tem que ter. Entendeu? O tal, 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 que tá falando o que que você tá habilitada. Não, é só a renovação, o reconhecimento pela portaria, o número da portaria, a data, publicada, D.O.U. Ah, Cida, me procura no privado, tá bom? Tá, tá bom, então. A foto do seu diploma, por favor. Tá bom, então. Você tem o diploma, você tem o histórico, é isso que serve, tá? Se você foi formada recentemente, você tem a pedagogia plena em tudo. Ah, eu sou do passado, pedagogia lá do passado. Aí não, aí tem que estar descrito com clareza. Ah, eu me formei em 2022. Você sai com tudo, desde a educação infantil até a administração, tá bom? Entendi, é que não tá especificado. Você formou, eu formado em quando? É em 20, acho que em 2020. Não, você tá dentro de tudo, é por isso, porque a legislação foi mudando. Tá? Sim. Agora, quem tá na pedagogia sai com tudo, com todas as habilitações. Não precisa fazer um curso específico para gestor de escola. Antes era assim. Fazia pedagogia, saia da pedagogia, fazia um curso de gestão, entendeu? Que era chamado de complementação pedagógica. Hoje não é mais assim. Tá na pedagogia, sai com tudo. É isso. Então, no seu caso, você tem tudo, provavelmente. Mas, independente disso, você tem o magistério. Tenho, tenho o magistério. Há bastante tempo eu fiz, mas eu tenho, sim. Não importa. Eu tô pensando em fazer o curso, mas eu quero ter essa certeza, né? O diploma, o diploma certificado não vence, gente. Ele é de eterno. Emeliana... Emeliana... Tá bom, obrigada, César. Nada. Cinco horas a gente volta para conversar de novo, tá, gente? Chama os amigos aí que você tem, as amigas. Por favor, faz essa propaganda aí. Cinco horas a gente vai voltar para conversar um pouquinho mais. Emeliana, se você quiser voltar aqui, você pode voltar também. Pode falar. Eu... O único dia que eu não vou poder participar da aula é na... Na terça, a cada 15 dias, e na segunda. Mas os outros dias eu posso e eu vou querer ele inteiro, né? Então, eu vou na plataforma, né? Então, deixa eu te explicar. Você faz o curso pré-edital, não, né? Não, não fiz aí. Então, então, as nossas aulas vão ser sexta, sábado e domingo. Tá bom, tá bom. Bom, sexta, sábado e domingo. Quem faz o pré-edital tem aula segunda, terça, quarta, quinta. Aí vai acrescentar sexta, sábado e domingo. Então, quem faz o pré-edital vai estudar de segunda a segunda, tá bom? E depois, aula, aula vai ficar disponível. Por exemplo, teve um domingo que eu não fui porque eu tinha um compromisso, não participei. Vai estar lá, é normal, né? Vai estar lá. Só que, assim, não é imediato, tá, gente? É vinte e quatro horas quando aconteceu a aula. Por quê? Tem que salvar... Sua, meu microfone tá ligado. Tem que salvar, tem que colocar nome na plataforma. Demora um pouquinho. Mas tudo vai estar lá gravado, tá bom? Suelen? Vou entrar na... Proventor, eu queria saber sobre a sexta-feira. Que horário vai ser? Se vai ser o dia todo ou só no... Das vinte às vinte e duas. Ah, tá bom, obrigada. Élda, você quer falar mais alguma coisa? Não, César, obrigada. É que a mãozinha ligou de novo. Então, tá bom, eu agradeço. Muito obrigado. Na dúvida, entre aqui em contato no WhatsApp. Com esse vucu-vucu que foi de ontem para hoje, talvez a gente não consiga responder imediatamente. Não deu para responder? O professor não respondeu? Pergunta de novo, tá bom? Então, o que a minha ideia aqui é que você tire todas as dúvidas. Deixa eu falar uma outra coisa. Eu preciso que você entre no meu curso, claro, porque eu preciso do seu pagamento, do dinheiro, é meu ganha-pão, ganha-pão dos meus professores. Mas eu preciso que você entre para passar. Se você for e querer entrar... Ah, eu não vou conseguir assistir. Ah, não vou conseguir assistir. Então, eu vou pedir para você, não entra. Porque eu quero que você entre para passar. Por quê? Porque me queima, né? Se você entra, diz que estudou, não passou, para mim é ruim. É péssimo. Eu quero que você entre e passe. Quer entrar, quer passar? Vai lá e faz expressão. Ah, eu vou entrar, mas não vou conseguir estudar. Então, não entra. Deixa a vaga para outro, gasta dinheiro com um sorvete, vai fazer outra coisa. Quer passar? Desculpa você, que eu sou bem chatinho mesmo. Quer passar? Entra. Vou passar. Eu vou pegar no teu pé que você vai passar, você vai estudar. Agora, tem que levar a sério, tá bom? Porque o curso não é milagre. O curso não é milagre. Pelo contrário. O curso, talvez seja até um empecilho, se você não criar rotina de estudo. Tá bom? Marcela? Professor, boa tarde. Desculpa, Elenita. Cheguei agora lá da escola de Libras, porque eu faço sempre Libras, você sabe, né? Que bom. Mas depois, aonde que eu posso ouvir toda essa sua fala? Elenita, às 5 horas da tarde nós vamos voltar, nesse mesmo link, nós vamos ter uma outra conversa, 5 horas da tarde. E também essa conversa que está aqui vai ficar gravada e vai ser disponibilizada para vocês, tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigada. Muito obrigado. Ainda não tem, ainda não consegui colocar, Ednalva. Não deu tempo, tá? Eu vou ainda construir lá a inscrição. Marcela, quer falar alguma coisa? Bom, então a gente agradece. Muito obrigado. Lembrando aí que o curso está em andamento, o curso pré-edital. Ah, professor, posso pegar esse pré-edital? Pode pegar o pré-edital também, mas agora, se você quer Cubatão, foque em Cubatão e vamos lá. Bons estudos, um abraço, foi um prazer e vou parar aqui a gravação. Quem quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade.